E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Bomba de Combustível. Pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag gasolina e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos, essa AK vale R$223. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para fazermos loucura no CSGO.net. Se você gosta de vídeos desse estilo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Muita gente vai falar, caramba, o Saulo não fez a tatu no braço mesmo, não tô botando fefis. Só que ela ainda não tá completa, tá? Muita gente vai falar, ai, o Saulo não tá meio esquisito a tatuagem, não sei o quê. Ela ainda não tá completa, tá? Ainda tem que fazer alguns detalhes. Essa daqui foi apenas a primeira sessão. Então estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points. E se você quiser abrir caixa aqui no CSGO.net e ganhar aquela skinzinha bem nice, você entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o meu cupom promocional que é o Saulo. S-A-U-L-L-O. Vai te dar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica em with skins e utiliza o cupom Saulo da mesma maneira. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em viajudezap, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser e logo aqui embaixo coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom Saulo você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho é de simplesmente uma talão Doppler no valor de 3.200 reais. Ela é muito linda essa faquinha e se você quiser participar, o link do formulário está aí na descrição. É só utilizar o cupom Saulo quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar. Então vamos lá, rapaziada. 700 dólares e 700 bônus points. Vamos começar abrindo aqui os bônus points, como de costume, né? Dá ali. Mano, vamos tentar ganhar alguma coisinha nice no site hoje. O que eu vou ganhar? Não sei, né? Não sei. Não sou vidente. É, a primeira caixa do code já não foi uma cor, não. Não foi nada bom, sendo bem sincero. Vou abrir agora o do Fallen. Vou abrir 4 vezes o do Fallen. Fallenzinho, Fallenzão. Me dá uma skin bem bonitona. Nossa, o Fallen lascou comigo, com gosto. 51 bônus points ainda. Dá pra gente abrir duas do device no modo rápido. Nossa Senhora. Deu ruim tudo. Tudo, tudo, tudo. De 700 bônus points, a gente veio pra 127... 127 dólares se transformou em uma Bowie de 155. Até que foi ok. Tá, agora a gente ainda tem uma K de 17. Eu vou vender essa K de 17. E uma Bowie de 155. Tá ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir caixa de luva, que hoje eu tô querendo luva. Nossa, falta pouco pra abrir, né? Três caixinhas de luva, vai. Olha, o cara acabou de ligar uma luvinha amarela. Só que foi no upgrade, não foi na caixa, não. Hum, veio uma fade. Sim, não deu bom, não. Vamos mais três. Lapito, por favor. Nossa. Mano, só dá ali. Muita calma nessa hora. Cinco caixas CS Summit. Ó, veio uma skin boa. 70, a gente gastou 50. Três aqui. Boa. Muito boa. Agora vamos pro upgrade, mano. Deixa eu ver quantos dólares eu ainda tenho aqui. 477 dólares. Ainda não tá perdido, ainda não tá perdido. Não, upgrade. Upgrade. Eu vou pegar essa AK-47 Fuel Injector pra vocês. E vou pegar também essa Bowie Knife Case Hardnut. pra ver se ela não veio Blue Jam. O resto eu vou tentar tudo fazer aprimoramento, mano. Na verdade eu vou fazer o contrato. Vou fazer o contrato com essa, 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 essa e essa. 90 dólares. Minha skin de 40. Tá. Aprimoramento. Vamos dar ali nessa M4A1S Golden Coil. Vamos tentar ganhar uma faca a partir dessa M4. Vamos tentar transformar uma M4 em uma faca no mínimo legal. Olha essa Eagle que bonita. Nossa, que bonita pra caramba, inclusive. Vamos tentar pegar uma faca no mínimo legal. No mínimo legal. Tem que ser, sei lá, uma, sei lá. É, uma M9. Uma M9 já é interessante. Uma M9 já é interessante. 35% de chance. Será? Não. Complicado. Vamos tentar outra vez, só que agora vamos colocar a Bowie. E vamos tentar, nossa. Vamos tentar transformar essa Bowie em uma Carambit Casey Hardnard. Se vier Blue Jam, o bagulho é louco. 50% de chance. Se der bom, eu já pego a Carambit pra mim. Nice. Já vou pegar a Carambit pra mim. E se vier Blue Jam, esquece. Estourado, papito. Estourado. Se vier Blue Jam. Eita, não tá dando pra abrir minha Steam? Ah, bom. Quatro novas notificações de troca. Chegou a Car de vocês. Ela vale 41 dólares. Mais exatamente 223 reais vale essa Car. Chegou também a Bowie. Já a Bowie a gente vai ter que dar uma olhadinha lá dentro do jogo pra ver se vale a pena ou não pegar ela. 3, 2, 1 e... Bum. Mano, veio uma Bowie praticamente Gold Jam. É, eu gostei, sendo bem sincero. Ela veio praticamente Gold Jam com float 0.34, tá? Antes de aceitar ela, vamos esperar chegar a Carambit pra ver se a Carambit não tá mais interessante, né, mano? Nossa, olha que bizarro. Esse cara mandou quatro vezes a mesma AK. Aí tá dando itens disponíveis. Por quê? Porque eu já aceitei a AK. Inclusive, a AK tá aqui no inventário. Se liga, a AKzinha de vocês. Pra participar do sorteio dessa AK-47 bomba de combustível muito linda, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag gasolina e o seu trade link do lado. Aí, então, por que gasolina? Porque é bomba de combustível, combustível, gasolina. Então, hashtag gasolina. E vamos ver se chegou a Carambit chegou. Ela veio StatTrek. Ela vale 717 dólares. Mano, ela vale muito mais do que o site falou que ela vale. Deixa eu ver quantos reais essa Carambit. 4 mil reais, praticamente. Mano, por favor, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam, Blue Jam. Mano, esse lado aqui tá bem Gold Jam. Esse lado aqui realmente tá bem Gold Jam. Desse lado aqui, não. Mano, eu vou aceitar essa Carambit. Eu vou aceitar essa Carambit, sendo bem sincero. Eu vou aceitar a Carambit e vou aceitar a Bowie também, porque eu ganhei duas facas praticamente de Gold Jam. As duas estão bem legais. Tenho duas facas quase Gold Jams. Vamos dar uma olhadinha nas duas lá dentro do jogo. Olha só. Se liga. Só pela miniatura aqui, ó. Pela miniatura aqui. Dá pra ver que ela tá praticamente Gold Jam. Ó. Essa daqui veio StatTrek. E olha só. Não tem praticamente nada de azul nela. Tem aqui azul um pouquinho e aqui azul um pouquinho. E já nessa daqui tem um pouquinho de azul e roxo aqui e aqui, tá ligado? Vamos dar uma olhada nessas skins todas lá dentro do jogo. Então, tamo aqui dentro do jogo. A Carambit, no Backside, que é essa daqui na hora que a gente inspeciona, tem uma quantidade de azul na ponta. Porém, no Playside, que é o principal que, tá ligado? Tá aqui dentro do jogo, que dá pra ver o tempo todo. Porém, no Playside, que é o que mais valoriza a skin, ela tá com muito pouco azul. Caracterizando assim uma quase Gold Jam, porque tem um pouquinho de Gold Jam só. Mano, eu achei essa faca simplesmente sensacional. E temos aqui também a AK-47 do sorteio de vocês. Pra participar do sorteio dessa AK-47, que vale R$223, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag gasolina do seu trade link do lado. Já aqui do lado do CT, eu tô com a Bowie. A Bowie já tem uma quantidade um pouco mais grotesca de azul. Porém, a maior parte dela é bem douradona mesmo. Não é aquele... Não é igual ao Carambit, que tá meio que com... Que tá meio que com... Tipo, um amarelo clarinho e tal. Já a Bowie tá com um amarelo bem grotesco mesmo, tá ligado? Tá bem forte. Caracterizando bastante essa cor dourada. Achei bem legal. Porém, tá com um pouco de azul sim na ponta e ele no meio. Porém, uma faca bem legal também. Eu gostei bastante. Também tá quase gold gem. Na Carambit tá mais gold gem do que ela, mas ela tá com uma quantidade legal de gold. O float das duas facas é o seguinte. A Bowie veio com float 0,34 e a Carambit veio com float 0,36. Porém, a Carambit é stat track. Tá valendo aí no mercado 4 mil reais. Já a Bowie, vamos ver quanto que ela tá valendo. A Carambit tá valendo 4 mil, a Bowie tá mil. Então, foram 5 mil reais em facas hoje. 4 mil, praticamente 3 mil, 870. 70 mais 920. Quase 4 mil reais em facas no vídeo de hoje. Achei legal. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Peace. E aí Tchau. Tchau, tchau